Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Boa tarde, em direto para esta transmissão da TV Bela, está consumando o resultado, uma goleada a mão da antiga e que mantém a formação do Ganso nos lugares simérios deste campeonato. Muito boa tarde à TV Bela e mais um jogo, mais um jogo que a gente veio fazer e fizemos o nosso trabalho, aquilo que a gente trabalhou durante a semana, então concretizamos hoje e o objetivo era ter três pontos e conseguimos. Três pontos conseguidos, o campeonato está na sua reta final, faltam quatro jornadas, manter o foco na meta. Certo, 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 manter mesmo o foco porque até que a gente está a precisar mesmo dessas vitórias e vamos continuar trabalhando para ver se no próximo jogo a gente consiga mais a ter uma vitória suada. TV Bela, juntos criamos a nossa história.